Legendas por TIAGO ANDERSON Mentira, eu estava em 11º É, hoje quando eu acordei eu estava em 29º Esperei bem Fiz 500 XP É um pouco médio que eu entro É, eu estava com 120 poucos quando eu comecei 600 XP, gravada Que da hora Eu vou abrir o vídeo que o Ramonetti mandou E ver que eu não entendo nada ainda Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau